Fala aí moçada do YouTube, joia! É nóis aqui mais uma vez, hein Zói? Tamo junto! Hoje a gente vai dar uma curteada aqui no campo De tardezinha agora, são quatro e meia mais ou menos da tarde No momento E a gente vai botar as criações A gente já mostrou o gado, já mostrou muita coisa, os animais Agora hoje a gente vai mostrar as ovelhas As ovelhas As ovelhas boas que tem aqui, santinês, boa Tudo raça pura Topado, e umas cabras bonitas também que tem aqui É A tropa já tá aqui, ó Ó, não vai de pé não, vai montado Ó, mais um potrinho aí, filho do QT, ó Aí, ó Um potrinho aí do QT, ó Coisa linda aí, galera, ó Filho do QT Olha É lindo demais, hein Filho de qual é? Desce aqui Desce aqui? Morena Filho de morena Pois é, galera, mais uma cria aí do QT É E daqui um dia vai ser mais um Carvalho de vaquejada Mais um carro de vaquejada, né? Se Deus quiser Vamos simbora então? Vamos aqui montar na tropa aqui agora E pegar o pasto aqui Pra nós ver se nós achamos as criações por aí Chama com o X Aí, galera Eu vou montar nessa égua aqui Talvez não vai dar pra mostrar muito Que eu vou estar filmando hoje Hoje a gente tá Tá sem o cameraman Original Né, Zó Aí eu vou filmar tudo e E montar, como diz a história Com certeza Essa cela aí tá apertada, né? Não, eu vou conferir Mas, rapaz Tá botando fé no parceiro não, é? Sei lá Foi onde eu me desgramei um dia Que eu botei fé e a coisa não Não virou Não é todo dia que é um Vai crescer os estrivos? Tá querendo dizer que minhas pernas grandes? Mais ou menos por aí, viu? Pequena Pequena que suas pernas não é Vai dar uma corrigidazinha aqui No tamanho do estrivo Porque aqui tá tudo programado Pra shampoo Mas, ó E aí Eu tenho uma perna um pouco mais grauda Parece um hackeiro, ó Sempre foi, cara É, né? Ô Ô É, tá travado mesmo Tá ali no bairro É o que eu tô vendo E você trava agora Travar pra não destravar É isso aí, moçada Terminado de ajeitar o arreio aqui E nós descer ali no campo Chama, chama Bora por aqui Agora aí Bora Chama Tem que levar uma vaca Tem que levar uma vaca, hein? Portrinho Portrinho ficou Ô, Portrinho Agora é bonitinho o pestinho aí, velho Tu é doido Pô, o trinho tá querendo dar trabalho, hein? Oh, show demais Chama com X, meu povo Que tem mais episódios desse capia Tem mais episódios dessa história, hein, meu povo Pô, o trinho tá querendo dar trabalho, hein, meu povo Pô, o trinho tá querendo dar trabalho, né? Pô, o trinho tá querendo dar trabalho, né? Porque o trinho não cai não pro curral, não É, ele acha que ele acompanha mesmo Aqui, galera Ele tem que entrar no curral pra ele ficar Senão ele vai Atrapalhar aí, ó Chama, chama, chama Olha aí, galera Pô, o trinho já separou Agora nós tá indo ali Ver se nós encontram com a criação Tá no mato? E os cachorros ainda tá perturbando? Rapaz Olha aí, galera Passou uma vaca ali direto Que eles querem levar a vaca pro pasto, viu? Eles querem levar a vaca pro outro pasto lá Enquanto a gente vai pegar as ovelhas E já levar a vaca Porque a vaca passou direto ali, tá? Só a gente tá ataiando a bicha ali Mas shampoo E me deixaram segurando um potro aqui, ó Pega aqui o potro É, porra aí Shampoo de gado Aê Parar? Hum Tô com medo Caralho Ah é? Tô? Eu acho que não Você não fica com medo assim à toa, não Ele vai voltar Olha a capricha Pronto Pronto Pô do preso Vaca presa É, aprendi Agora não vai atrás das ovelhas Boa Braga de doitura É, vai assim, ó Aí tá no sentido do fio É Tá querendo ir buscar seu fio aí Pô, sai, pô Tô fora O seu fio Esse é parente dela, não? Não Bora, pô Bora, pô Vamos Vamos lá Agora nós vamos buscar uma boiada diferente É É Galera, tá aqui aí Vamos embora Vamos embora Hoje tá frio querendo dar uma invernada Deixa cair Chama com X Que zoinho Tá correndo atrás ali Tá correndo atrás ali Tchau 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 Esse homem é doido Esse homem veio atrás de eu ver Ele já está correndo atrás de boi Obrigado Esse homem é doido Esse homem é doido Vieram atrás das ouvidas E deram fé do pobrezinho Correndo atrás do garrote Eu com a mão só aqui Estou fora de correr com esse trem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai. Ele perguntou se a nuvia voltou, pô. Larga aí rapaz, não vai atrás das ovelhas, você é doido, tá querendo dar um choto na pobre da nuvia? Querendo dar um treino, pô. Mas rapaz, que saudade da desgrama essa de pega, bicho. Mas nunca treinei, pô. Oxô, oxô. A gente treinei, quando eu boto meu negócio é, pô, espate pá. A galera quer dizer aí o que é que acontece com o negócio aqui. Ele falou que a gente ia prender as ovelhas, beleza. Aí, tá aqui correndo atrás da pobre da nuvia que deu aqui no pasto. Mas rapaz, que vício do capeta é esse de pegar bois aí? Oxê, jampu, não tô entendendo não. Não era o ver, que ia buscar? É, né? Ela entrou no mato. Ué, que homem doido. Ué, que homem doido. Vai fora, pô, que tu tá no pano, pô. Deixa, jampu, deixa. O cara tem que botar ele, bicho. Chama com o xixi, vamos atrás da criação. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL